Um dia antes da castração daqui, hein? Tô eu aqui adiantando o vídeo de amanhã, né filha? Vamos mostrar pras meninas o quanto você é inteligente? Eu jogo a bolinha, ela vem e traz aqui pra mim. Eu postei um Reels no Instagram, gente, é muito fofo. Vai lá, filha, pega a bolinha. Olha o desespero. O Mikael fica só olhando. Já já ela vem aqui trazer. Às vezes ela traz aqui no meu pé, eu não percebo que ela veio, daí ela me morde. Ai, que linda! Ela traz, ó, e ela se esfrega em mim. Ai, é muito princesa, né filha? Vamos jogar de novo? Vamos? Pega lá. Gente, eu não aguento. Ai, meu Deus. Tô aqui orando a Deus pra que ela não fique muito moladinha. Ó lá, ó. Trouxe a bolinha já de novo. Tô aqui adiantando o vídeo de amanhã, pra amanhã eu focar só em cuidar dela, né? Trouxe a bolinha. Ai, que princesa da mãe. É a Kim que vai castrar e o Mikael que tá dentro da caixinha. Ó filho, onde você pensa que você vai? Não é a sua vez ainda não. Você vai só depois. Bom, minha princesa, gente, eles estão de jejum desde ontem às 10 da noite, né filha? Sem água e sem comida. A veterinária falou que era melhor deixar os dois em jejum juntos do que deixar só ela. Por mais que ele não vá castrar, ela falou que seria melhor assim. E de madrugada eles costumam comer tanto, gente, tanto. Eles sempre levantam de madrugada pra comer, beber água. Então eu acho que tá sendo difícil pra eles. Mas eles não ficaram miando nem nada não. Fiquei até surpresa. Eu achei que eles fossem dar trabalho em relação ao jejum, né filha? Mas não. Então a princesa, né amor? Ai gente, eu tô tão mal. Tô tão assim... Preocupada. Eu fiquei rolando na cama hoje. Não consegui dormir direito pensando, sabe? Mas vai dar tudo certo. E o Mikael? O Mikael hoje vai ficar de filho único, amor? Vai ficar com a mamãe? E eu arrumei um milhão de coisa pra me distrair, né? Porque eu acho que eu busco ela só à noite. Não vai sair lá agora não, amor. A taxista já tá chegando. Agora é oito e pouco. Ai meu Deus, vamos que vamos. Que remelona, Mikael! Vamos tirar essa remela? Gente, o que que eu faço com esse Mikael? Que nem amor. Já chorou tanto procurando aqui. Chorou tanto já, né filho? Levei ele passear um pouquinho ali fora. Pra ver se ele distraiu um pouco. Eu tirei a capa do sofá pra lavar por isso. Tá tudo manchado esse sofá, né filho? Aí tirei a capa que tava cheia de pelo. Tô lavando coberta, edredom. Fica tudo limpinho pra hora que aqui enxergar. Mas ele já chorou tanto, né amor? Procurando a irmã. Tá amassando o pãozinho na perna da mãe? Tá amassando o pãozinho? Eles não tão acostumados a ficar sozinhos, né? Não tão acostumados, né amor? Tô sentindo falta da irmãzinha aqui amassando o pãozinho, gente. Vê se eu aguento. Vê se eu aguento, nenê desse. É muito, amor. Não aguento. Quando eles amassam o pãozinho assim. Ai gente, sentei aqui no chão pra falar com vocês. Ai, tô sem maquiagem. Eu tô de TPM e minha testa empipocou de espinha. Olha só, eu não sou de Tespinha. E esse mês resolveu aparecer várias espinhas. Mas deixa eu atualizar vocês. Eles me mandaram mensagem falando que ela tá bem, que ela tá começando a acordar agora. E que eles vão ver, né, como é que ela vai estar até o final do dia. Se ela estiver andando bonitinho, se ela estiver bem, aí eu posso buscar ela hoje no final da tarde. Se não só amanhã cedo. A hora que eles me falaram isso, eu fiquei preocupada. Porque, gente, eu não consigo imaginar eu dormindo sem ela. O Mikael agora tá mais sossegado aqui. Mas ele também é grudado na Kim. Eu tô aqui esperando eles me avisarem, né. Agora é meio dia e meio. Nem comi nada ainda. Eu cheguei e já fui logo lavar a coberta, lavar lençol. Aí lavei banheiro, daí lavei meu cabelo também. Eu fui me distrair. Porque se eu fico assim, sem ocupar minha cabeça, eu fico muito ansiosa. E como eu adiantei tudo ontem, né. Eu vou ver se eu assisto alguma coisa. Daqui a pouco eu vou almoçar também. Mas é isso. Qualquer novidade eu aviso vocês. Gente, agora são cinco e meia da tarde. Agora que me responderam lá da clínica veterinária. Falaram que ela tá bem. Só que ela só vai receber alta amanhã cedo. De certo, porque a veterinária me explicou que quando o animalzinho fica muito, assim, bambinho ainda por causa da anestesia, eles não conseguem andar direito. Às vezes anda, cai pulado. Ela não gosta de dar alta, enquanto eles não estão com a coordenação motora normal. Porque os donos ficam completamente apavorados, né. Então eu acredito que seja por isso que ela não vai liberar a Kim hoje. Eu vou conversar tudo certinho. Eu tô preocupada dela ficar sozinha lá. Porque, gente, a Kim é tão nenenzinha. Ela dorme grudadinha, né, gente. Eu tô... Ai, meu Deus do céu. O Mikael passou o dia inteirinho moado. Ele não comeu direito. Agora há pouco que eu peguei o peixinho lá, o ratinho, e tentei animar ele um pouco, ele tá ali na janela. Ele tá muito, muito, muito abatido sem a Kim. Confesso pra vocês que eu tava muito esperançosa de pegar ela agora à tarde, né. Cá estou eu, segunda-feira. Gente, sexta-feira foi muito doido. Muito doido mesmo. A última coisa que eu gravei aqui foi falando que ela ia receber alta só no sábado e tudo mais. Oito horas da noite, na sexta-feira, a veterinária ligou falando que se eu quisesse, eu podia ir buscar ela porque ela já tava melhorzinha. E a gente subiu correndo buscar ela, né. E assim que a gente chegou, eu deitei com ela no meu colo. Ela tava meio groguzinha ainda. E do jeito que eu mexia nela, colocava ela, ela ficava. Deu muita dó. E eu tava morrendo de medo do Mikael estranhar ela. Bastante gente falou pra mim que não era pra eu me assustar caso ele estranhasse e ficasse querendo brigar. Porque talvez ele não reconhecesse ela por causa do cheiro. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Ele ficou super carinhoso, deitou lá com a gente, ficou lambendo ela. E até aí tudo bem. Porém, ela acordou. E nisso que ela acordou, ela tava sem a roupinha, né. A veterinária falou que não era pra eu gastar com roupa, que eu não precisava gastar com isso. Porque gato quando coloca a roupinha, eles trabam assim, né. Não conseguem andar, não conseguem fazer nada. E ela falou, não, nem compra roupa porque você vai acabar nem usando. Porque eles não conseguem ficar de roupa. E tá bom, né. Não comprei a roupa. Que arrependimento, gente. E aí tá, ela acordou e ela começou a lamber o pontinho. É um pontinho bem piquititico assim. Só que além dela lamber, ela começou a morder, puxando assim, ó. Eu entrei em pânico. Peguei meu celular, abri o YouTube e fui correndo pesquisar como fazer roupa cirúrgica pra gato. E aí achei um vídeo de uma menina ensinando a fazer. E eu cortei uma blusa de frio, né. Uma blusa de manga comprida que eu gostava. Nem era blusa velha. Cortei pra fazer a roupinha pra Kim. Coloquei nela. E nisso que eu coloquei a roupinha nela. Por ela tá meio grogue ainda. Gente, ela caía. E eu nem sei se eu gravei pra vocês isso. Porque a hora que eu vi aquela cena assim, ó. Eu desmoronei. Eu chorava muito. Peguei ela no meu colo assim. Eu chorava desesperada. Porque, nossa, vocês são muito ruim ver seu filhinho assim, sabe. Porque meus gatos são igual filho pra mim. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina quando for um ser humano. Eu fiquei muito mal na sexta-feira. Muito mal. Porque não tinha o que fazer. Ela precisava ficar com a roupinha. E ela tava grogue. Enfim. Ela nem comeu, nem bebeu água. Ela só fez xixi. Aí ela dormiu comigo a noite inteira. Só que o Mikael, ele ficava querendo brincar. Como eles brincam muito, correm muito. Ele ficava em cima dela. Mordendo ela pra chamar ela pra brincar. E foi desesperador, assim. Ela teve que ficar grudada na gente. E aí, enquanto eu tava com a Kim, o Eric tava distraindo o Mikael. E assim foi. No sábado, a gente saiu com eles, dar uma voltinha ali fora. Na verdade, o Eric levou o Mikael pra dar uma voltinha. Mas a Kim ficou aqui dentro desesperada, querendo sair também. Ela não tava mais grogue, graças a Deus. E ela já tava melhor, assim, com a roupinha, sabe. Ela não tava mais igual o dia anterior. E aí, eu falei pra veterinária. Eu falei, não, teve o que fazer. Tive que colocar a roupinha nela. Porque senão ela ia arrancar o ponto. E aí, eu perguntei se tinha que passar alguma coisa pra limpar e tal. Apesar que não tava sujo, não tinha sangue nem nada. Tava só o pontinho bem fechadinho mesmo. E a veterinária falou que não era pra eu passar nada. Confesso que eu fiquei meio assim. Fiquei meio preocupada. Mas, segui as recomendações da veterinária. Mas, resumidamente, passamos nosso final de semana assim. E, gente, de sábado pra domingo, ela dormiu comigo também. Só que a hora que eu acordei, olhei pra ela. Ela tava sem a roupinha. Eu não entendi como que ela conseguiu tirar a roupinha. E aí, eu fui correndo, olhar a barriguinha dela, né? Ver se o ponto tava ali ainda. E, graças a Deus, ela não arrancou o pontinho. Daí, já coloquei a roupa de novo. Eu tava super preocupada. E a gente queria sair comer. No fim, a gente nem saiu. Porque eu fiquei com medo de estar longe, né? Ela tá sozinha aqui. Tentar arrancar a roupa. E ficar presa na roupa. Sufocar. Enfim, passar mil coisas na nossa cabeça, né? E aí, a gente ficou aqui em casa só em função dela, né? Mas ela tá bem agora, graças a Deus. No vídeo da semana que vem, eu conto pra vocês se o pontinho caiu sozinho. Ou se eu vou precisar levar, tirar o ponto. Enfim, eu conto tudo pra vocês. Mas ela tá bem. Eu vou gravar ela aqui agora pra vocês verem como que ela tá. Como que ela tá deitada. Vê se eu posso com isso, gente. É muito figura. Ontem, a gente tirou a roupinha dela pra ela se lamber. Porque ela fica muito agoniada de não conseguir se lamber, né? Aí, a gente tirou. Aí, ela tomou o banho dela, né? E aí, a gente ficou de olho. A hora que ela foi e lamber o pontinho, eu já vesti a roupinha de novo. Então, tá ali largada dormindo. Mas tá bem, graças a Deus. O Mikael tá dormindo. Eu também sei que ele tá no quarto. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.